O que vale é vencer a qualquer custo, mas a história criou nações antagônicas. Euforia na vitória, dor na derrota. Este programa analisa uma rivalidade de longa distância, muito, muito maior do que um campo de futebol. A rivalidade que separa Inglaterra e Argentina. Também falaremos da antiga Tchecoslováquia, que se dividiu em duas nações. Este é o Rivalidades Históricas. São necessários dois para dançar um tango. Então, vamos lá. A rivalidade que antepõe a Argentina e a Inglaterra tem muito a ver com a paixão dos platinos pela sua dança praticamente oficial. Admiramos a Inglaterra, mas não há nada melhor do que ganhar dos ingleses. Nas últimas décadas, a Argentina e a Inglaterra ampliaram o seu mútuo rancor. Sabe, quando você enfrenta a Argentina, entra numa batalha, quase uma questão de guerra. Mais de 11 mil quilômetros separam as duas capitais. Mas um conflito militar entre as duas nações ampliou um conflito que parecia inútil. Eu sempre gostei de enfrentar a Inglaterra e os seus times são ótimos. Mesmo num amistoso, um jogo entre a Argentina e a Inglaterra não representa só uma competição de futebol. A cada vez que nós nos defrontamos com a Argentina, a adrenalina fervilha. Jogar contra a Argentina exige sempre, sempre um triunfo. Inglaterra contra a Argentina. Dizem que os antigos relacionamentos jamais terminam. Pois é, jamais. Os britânicos introduziram o críquete na Argentina em 1806. Hoje, a Argentina já possui um campeonato de críquete e uma seleção nacional. Mas, claro, não pode rivalizar com a Inglaterra. No futebol, outra modalidade que os britânicos introduziram na Argentina, a situação é muito, muito diferente. Todos sabemos que a Inglaterra espalhou o futebol no planeta, especialmente na época da implantação das ferrovias. Os rapazes que construíam as ferrovias jogavam futebol nas suas horas vagas. Em 1867, Thomas Hoog, um emigrante da Inglaterra, e seu irmão, James, fundaram o Buenos Aires Futebol Clube. Os dois tiveram permissão para usar o campo de críquete no qual hoje se localiza o planetário da capital da Argentina. Asseguram os documentos que o primeiro jogo de futebol por lá ocorreu em 20 de junho daquele ano. Na Argentina, há diversos clubes como o News Old Boys e como o River Plate, cujos nomes homenageiam a herança recebida dos britânicos. O entusiasmo dominou a nação tanto que a Argentina se tornou uma das pioneiras no futebol de alta qualidade no mundo. Na Copa do Chile, em 1962, houve o primeiro confronto oficial. As duas seleções já tinham se desafiado três vezes em amistosos, cada qual com um triunfo e um empate no meio. No Chile, a Inglaterra fez 3 a 1. E um certo atleta antecipou de certa maneira o que faria quatro anos depois. Este é o Baldo Ratin. O antigo meio campista hoje é um político em Buenos Aires. Em 1966, foi o capitão da seleção da Argentina. Aquela Copa aconteceu na Inglaterra e a seleção anfitriã recebeu a Argentina na fase de quartas de final em Londres. A equipe da América do Sul tentava uma revanche da derrota que havia sofrido quatro anos antes. Claro, no seu estádio de Wembley, a Antetriã era favoritíssima. Ratin, porém, imaginava outros planos. Foi horroroso. Parecia claro que a Inglaterra não perderia aquela Copa. Caso contrário, a competição seria um fracasso financeiro. Líder da Argentina naquela jornada, Ratin não cultivou a simpatia do árbitro Rudolf Heinlein, da Alemanha, que o expulsou de campo com apenas 35 minutos. Ele só apitava a favor da Inglaterra. Eu era o capitão da Argentina. Eu não falo inglês nem alemão. Pedi ajuda ao intérprete para reclamar. E ele me expulsou. Não mostrou o cartão vermelho, porque naquela época o cartão vermelho ainda não existia. Rei Wilson, da Inglaterra, gritou. Espero que ele exclua todos esses caras. Demorou para Ratin ser convencido a abandonar o gramado. Eu não acredito que um capitão com tanta influência pudesse prejudicar a sua partida como ele fez. Havia recebido uma advertência por causa de uma falta e insistiu. Claro, mesmo sem ele, a nossa vitória seria difícil. Eu saí do campo lentamente. Andei uns 60 metros e dobrei a haste de uma bandeirinha de escanteio. Na época, o Wembley dispunha de uma cerca pequena entre o gramado e os torcedores. Você quase podia tocar os torcedores. E eles começaram a me atirar coisas, como barras de chocolate. Peguei uma das barras, desembrulhei e comi. E eles ficaram furiosos. Com 10 homens, a Argentina não segurou a pressão da Inglaterra, que venceu por 1 a 0 graças a uma testada de Jov Hurst no final do jogo. Sem que as câmeras mostrassem, Hattin se sentou na poltrona vermelha que deveria abrigar um membro da família real da Grã-Bretanha. Eu fiz aquilo sem pensar. Estava saindo do campo a escutar insultos, ofensas. Quando eu vi aquele tapete vermelho, simplesmente me acomodei por lá há 2 ou 3 minutos. A despeito da vitória, os britânicos se enfureceram. Um cara se aproximou de mim e perguntou, Vamos trocar de camisa? Eu já estava a meio de costas e escutei o Alfie dizer, Nem pensar, nem pensar. E o Alfie me empurrou para um lado, fiquei sem a camisa da Argentina. Eu já havia tirado a minha. Mas o Alfie arrancou da minha mão e me levou para longe. Nós tínhamos de produzir o máximo possível. E o possível só acontece quando você combate o tipo justo de oposição, não um time que os atletas agem como animais. A Inglaterra passou a semifinal e a expressão animais não agradou ao pessoal da Argentina. A expressão daquele treinador foi grotesca, não fez justiça ao nosso comportamento. Que hoje ele descanse em paz. No dia seguinte eu peguei vários táxis e nenhum motorista me cobrou a conta. Todos se desculparam pela minha expulsão incorreta. Fui até uma loja de departamentos, a Harrods, e dezenas de pessoas me pediram autógrafos. Um sinal de que eu estava certo. Certo ou errado, Ratinho havia registrado sua marca numa rivalidade então improvável. Sim, improvável, porque em 66 ninguém imaginava que em 82 a Argentina invadiria as ilhas Falklands, localizadas a 800 quilômetros das suas costas, e então sob o domínio da Grã-Bretanha. Margaret Thatcher, a primeira ministra da Grã-Bretanha, declarou guerra. Num conflito que perdurou por 74 dias, 258 ingleses morreram, e muito mais perdas sofreu a Argentina. Os platinos homenagearam as suas perdas com um monumento no centro de Buenos Aires, com os nomes de 649 vítimas, inclusive um parente de alguém que padecia com a rivalidade dentro da Inglaterra. Um primo meu, José Ardiles, que era piloto de um avião que foi derrubado. Tempo triste aquele. A guerra quase me destruiu. Uma guerra entre a nação em que eu nasci e a nação em que me adotou como jogador de futebol, e que eu havia aprendido a adorar da mesma forma a Inglaterra. Em 1978, o fitriã da Copa Ardiles tinha brilhado na seleção campeã da sua pátria. Ele e seu companheiro Ricardo Villa foram logo contratados pelo Tottenham Hotspurs da Inglaterra. Ganhamos uma recepção fenomenal. Éramos os primeiros atletas estrangeiros na Inglaterra. Todo mundo queria nos ver em campo. Representávamos então uma incrível novidade. Ardiles e Villa testaram seu talento no gramado. Juntos, ajudaram os Spurs a vencer a Copa da Inglaterra em 81. Na decisão, Villa anotou um gol fantástico. Pela sua habilidade, a dupla de sul-americanos conquistou a admiração dos britânicos. Mas quando a guerra das iras Falklands irrompeu, sem opção, Ardiles se despediu. Não me pareceu confortável atuar na Grã-Bretanha. Pedia meu treinador, Kitty Birkinshaw, que facilitasse a minha transferência. Mas a pressão da imprensa ficou intolerável. Na Argentina, me perguntavam, o que você mais gosta na Inglaterra? Eu respondia, o golfe. E me acusavam de ser a favor da Inglaterra. Na Inglaterra, me perguntavam, o que você mais gosta na Argentina? E eu respondia, os gaúchos e a carne. E me acusavam de ser a favor da Argentina. Eu não podia abrir a boca. Na Argentina e na Inglaterra, os tabloides distorciam tudo o que eu pensava. Em 83, depois de uma passagem pelo Paris Saint-Germain, Ardiles retornou ao Trotterham. Então pendurou as chuteiras. Virou treinador, inclusive na Inglaterra, com seus queridos Spurs. Hoje, sem mais problemas, ele vive na sua terra de adoção. Meus dois filhos nasceram aqui. Tem inúmeros amigos aqui. Fizeram a escola primária, o curso secundário e a universidade aqui. Assim é a vida. Claro, a Argentina faz parte do meu passado, mas meu pai se foi, a minha mãe está velhinha. E o meu futuro significa permanecer aqui, na Inglaterra. No cenário internacional do futebol, um novo astro começava a surgir. Diego Armando Maradona viveu a sua primeira experiência diante da Inglaterra em um amistoso em Weybley, maio de 1980. A Inglaterra venceu por 3 a 1. Mas o garoto da Argentina fulgurou. Humilhou o time da casa com seus dribles, as suas fintas, a sua visão de jogo. Daí a Inglaterra jamais se esqueceria de Maradona. Seis anos depois, ele representaria um papel fundamental numa peleja de quartas de final contra a Inglaterra na Copa do México. A crise das Falklands ainda permanecia um assunto de debate. Ninguém podia trazer de volta aquelas vidas dos meus compatriotas, nem os gols que nós pudéssemos marcar. Mas tínhamos a consciência de que enfrentávamos uma nação que havia matado gente da Argentina. Então, o capitão da seleção, já considerado o melhor do mundo, Maradona brilhou na Copa de 86 com atuações impressionantes. Queria porque queria vingar os soldados da sua nação. Não colocava nenhuma culpa sobre os jogadores da Inglaterra, que não tinham matado um único soldado da Argentina. Mas eles representavam uma nação que havia matado gente da minha Argentina. Mas o que acontece é que eles representavam o país que havia matado a Argentina. As cicatrizes do conflito permaneciam abertas. E eu acredito que os jogadores da Argentina se estimularam com a oportunidade de cara a cara, com armas de igual calibre, superarem a Inglaterra, ainda que num campo de futebol. No primeiro tempo, o Maradona desperdiçou algumas chances. Para nós, Guerra das Falklands à parte, era só uma partida pelas quartas de final de uma Copa. Estávamos diante de uma seleção incluída entre as favoritas ao título e diante de um dos melhores jogadores do planeta, Diego Maradona. Isso já bastava para nos motivar. Na etapa derradeira, o pequeno Maradona, no tamanho, engrandeceu a sua seleção. Foi como roubar a carteira de um distraído. A bola sobe na área e eu, com 1,66m, talvez 1,67m, não tinha como superar o pulo de Peter Shilton. Então levantei o braço, bem à frente da minha cabeça. E o Shilton saltou com ambas as mãos. Até eu me virei de costas, certo de que o Shilton dominaria o lance. Daí a torcida gritou, eu nem vi o lance. Só me lembro de que acreditava que o Shilton dominaria o lance. O Shilton começou a gritar, mão na bola, mão na bola. Mas quando eu vi o auxiliar correndo na direção do meio de campo, disse aos meus companheiros, vamos lá, vamos lá, vamos comemorar. Ele validou o gol. Nós não podíamos mostrar qualquer dúvida. Caso hesitássemos, o árbitro talvez anulasse o meu gol. No nosso banco de reservas, todos viram que o gol havia sido com a mão. Nós nem precisamos pensar na reação do Peter Shilton para ter certeza. Vimos com a maior clareza. Vimos que ele utilizou o punho para acertar a bola. Imaginamos que o árbitro marcaria uma infração. Não pudemos acreditar que o árbitro validou aquele gol. Ele ou o auxiliar que dispunha de uma visão melhor. No correr dos tempos, vai continuar a discussão. Se o Maradona foi malandro, sinceramente, eu não penso assim. Para nós, da Argentina, aquele gol de mão que os ingleses consideraram um absurdo, honestamente, não parece uma coisa tão ruim. Nós gostamos desse tipo de truque, faz parte da nossa cultura, ainda que isso sugira uma falta absoluta de compostura. Mas em nossa terra, muita gente encoraja esse tipo de atitude. Nós gostamos desse tipo de atitude, principalmente contra a Inglaterra, em uma Copa do Mundo. Valeu! Antes eu já havia realizado um gol de mão, mas aquele aconteceu numa Copa do Mundo, e quase ninguém percebeu. Queriam que eu fizesse o quê? Pedir desculpas, confirmar que eu havia usado o punho? Dizer o quê? Não. O que eu vou dizer? Maradona batizou o lance de o gol da mão de Deus. Quatro minutos depois, ele registraria aquele que muitos consideram o tento mais lindo de todos os tempos. Eu creio que foi um gol sonhado. Eu venia assim por hora. Foi um gol que você só faz nos seus sonhos. Eu parecia correr 100 milhas por hora. Ninguém poderia me parar, nem Mike Tyson, por causa da velocidade que eu consegui. Pertinho do gol, eu percebi que o Shilton tentava fechar o ângulo, e o enganei. Ele caiu no chão, e eu enfiei a bola no gol. Jamais me esquecerei. Para dizer a verdade, às vezes eu acordo suando frio só de pensar. Tenho pesadelos ao me lembrar de como eu me atrasei naquele lance. As pessoas me perguntam, por que você não derrubou o cara? Não tenho resposta. Ele simplesmente era tremendo com a bola nos pés. Eu senti uma pegada do Butcher no meu tornozelo direito. Achei que ele tinha me quebrado. A alegria do gol foi tão grande que eu me recuperei depressa. Mas depois do jogo, meu tornozelo estava assim. Ele é o meu jogador favorito em todos os tempos. Claro, participar daquela partida doeu, porque aconteceu contra a Inglaterra, e porque custou a nossa eliminação da Copa. Mas foi um gol maravilhoso de se ver. Atrás do placar, a Argentina 2 a 0, John Barnes saiu do banco e ajudou a Inglaterra com o passe que redundou no gol de honra de Gary Lineker. Assim que eu entrei em campo, fiz o cruzamento, que nos devolveu ao jogo. O time da Argentina se sentia confiante em demasia e relaxou. Então se enervou quando o resultado ficou em 2 a 1. Nos últimos segundos, Barnes produziu uma oportunidade parecida. O Olar Ticochea impediu de cabeça que a bola chegasse ao Gary Lineker. Uma jogada que definiu a eficiência da Argentina na defesa. Mas o Gary já tinha perdido todas as chances que podia. Agora, se ele realizasse aquele gol, eu acho que poderíamos ganhar o jogo. Só que naquele momento, nós murchamos. Argentina 2 a 1. Uma vingança doce. Foi como se nós dissessemos, com armas melhores, vocês podem nos superar. Mas com armas iguais, nós vencemos. Funcionou como um consolo para a Argentina. Claro, não substituiu as perdas que sofremos na guerra. Mas foi um momento de enorme impacto. Uma enorme carga simbólica. O Kia Soul já conquistou os brasileiros. É o carro que tem o design mais inovador do mercado. E faz sucesso absoluto por onde passa. Por isso, ele já é considerado o queridinho do Brasil. Vencedor do prêmio Best Cars 2010. E ganhador dos principais prêmios de design no mundo. Esse carro é tão bonito. Que poderia virar obra de arte. E ser colocado na parede. Kia Soul. O carro design. E aí, Robinho. Gostou da nova 3D LED TV da Samsung? Show de bola. Quer experimentar? Quer. Ih, garoto. Nova Samsung 3D LED TV. A primeira televisão 3D LED ultra fina do mundo. Uma nova dimensão TV. Vou levar. Mas você sabe que foi falta, né? Me deu juízo agora, cara. Este é o ano do Hexa. Do Hexa, verão caixa da casa própria. Por isso, a Caixa preparou uma seleção de seis vantagens pra você. Milhares de imóveis novos na planta e usados. Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida. Prestações decrescentes e as melhores taxas. Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos pra pagar. Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o verão do Hexa. A Caixa está torcendo por você. Atenção, a gente vai começar com a cena do dublê, ok? Fortunato. Seguinte, você vai começar na cobertura do prédio. Aí a bunda explode. Você vai correr entre as chamas. Atravessa a janela de vidro e segura no helicóptero. Será atingido por um míssel. Aí você se joga e cai em cima de um caminhão que vai estar a 100 km por hora. Vamos lá? Você pode não correr os riscos de um dublê no seu dia a dia. Mas como mais vale prevenir do que remediar, venha para a seguradora que mais entende de prevenção de riscos. Alianz. Soluções em seguros de A a Z. E as seleções dentro em campo. Na Copa, é o Brasil contra o resto do mundo. Por isso, a gente vai junto para essa batalha. A Brahma vai ser a primeira marca brasileira na história a patrocinar a Copa do Mundo da FIFA. Meus pneus Bristol aceleram a mais de 300 km por hora na corrida e também passeiam comigo no fim de semana. Meus pneus Bristol fazem curvas numa pista molhada e enfrentam um dia de chuva na cidade. A tecnologia Bristol que eu uso nas pistas, você também precisa ter no pneu do seu carro. Vá em uma das mais de 500 revendas Bristol e coloque o pneu Bristol no seu carro. Bristol, o pneu oito vezes campeão da principal categoria do automobilismo mundial, produzido no Brasil. Eu nunca saltei de paraquedas. Nunca fiz rapé em cachoeira. Nunca mergulhei com tubarões. Nem montei um cavalo selvagem. Mas o meu risoto, você tem que experimentar. O que você leva da vida, é a vida que você leva. Novo Tejoga. Leve sua vida. Na história da rivalidade entre ingleses e argentinos, não há como rever o gol de mão de Maradona sem que o estômago se revire. O suposto melhor jogador do mundo se envolver numa falcatrua como aquela, depois comemorar e dizer que foi a mão de Deus? Imperdoável. Cinco anos se passariam até que as duas nações se defrontassem de novo em Wembley em maio de 91. Mas o arquivilão Maradona já não vestia mais a camisa da sua seleção. Amargava uma suspensão de 15 meses por doping. Sem Maradona, as animosidades diminuíram. E a Inglaterra saiu à frente com gols de Gary Lineker e Deb Plath. Enfim, a Argentina reagiu e igualou o placar, dois a dois. É na Copa do Mundo, porém, que a rivalidade mais ferve. E na França, em 98, as duas nações de novo se defrontaram. Obviamente, o assunto Falklands ressurgiu à tona. Na verdade, para mim, só interessava aquela partida de futebol. Não me interessava uma guerra acontecida em 1982. Eu detestava quem havia iniciado o conflito, não os jogadores da Inglaterra. A Argentina conseguiu um pênalti quando o goleiro David Seaman derrubou Diego Simeone dentro da área. Mais um clássico da Copa se desenrolava. Graças ao pênalti, fizemos 1 a 0. Meu terceiro filho nasceu exatamente naquele dia. Uma Copa, você não pode se distrair. Não importa qual seja seu adversário. Contra a Inglaterra, você não pode perder a sua concentração. Não existe espaço para um erro. Mas foi exatamente o que aconteceu. Logo, o atacante Michael Owen cavou um pênalti para a sua equipe. E Alan Schitter não desperdiçou. Eles tinham jogadores que sabiam impor o seu ritmo, que fechavam todos os espaços vazios. Existem partidas com temperos mais picantes. Você não pode parar de pensar um só instante. Aos 18 anos de idade, Michael Owen começou a expor toda a sua categoria. Inglaterra, 2 a 1, depois de 16 minutos. Owen fez toda a diferença. Eu até achei que poderia dominar a bola, mas não consegui. Ele saiu livre e finalizou muito bem. Não creio que os argentinos o conhecessem perfeitamente. Poderiam ter impedido que ele arrancasse. Mas o seu deslanche fulminante acabou com as suas chances. Para um quase garoto foi um lance fantástico. O jogo, de todo modo, não havia terminado. Na cobrança de uma infração, o Juan Sebastián Veyron entregou a Javier Zanetti. 2 a 2. Um grande jogo, com todas as características de um clássico. Então, controvérsia. Aos 2 minutos do segundo tempo, David Beckham acabou expulso. Foi um jogo de habilidade, arremates e gols. Beckham, eu ainda não acredito no que ele fez para ser expulso. Acendeu uma fogueira. E o jogo acabou numa disputa de penalidades máximas. Todo mundo sabe que esse tipo de disputa é uma loteria. Pode dar certo ou não. Cada seleção desperdiçou uma oportunidade. Com a Argentina frente 4 a 3, David Beckham necessitava acertar. Mas Carlos Roa defendeu e a Argentina passou as quartas de final. Foi uma injustiça. Você pensa que merece continuar na Copa. Nós deveríamos continuar na competição e, de repente, estávamos fora dela. Eu me lembro muito bem da forma como comemoramos. Sabíamos que havia sido um jogo muito difícil. Sofremos bastante até conquistarmos aquele triunfo incrível. Quatro anos depois, na primeira Copa hospedada pela Ásia, e as duas nações voltam a duelar, então, na fase de grupos em Sapporo, no Japão. Não foi um jogo aberto e franco. Eu penso que pressionamos a Inglaterra ao nosso estilo. Nosso pensamento era atacar sempre, jamais defender. De todo modo, a Inglaterra mandou em boa parte da etapa inicial. Owen acertou a trave aos 24 minutos. Numa Copa, quem sai na frente costuma vencer. Foi o que aconteceu. E assim sucedeu. Logo depois do intervalo, Owen novamente torturou a Argentina. Assim que o árbitro marcou o pênalti, eu me dirigi para cobrá-lo. Andei até o Michael e peguei a bola. E me vieram à memória as imagens de 98, na Copa e na minha vida pessoal, depois da minha expulsão. Quando cobrei a penalidade, vi a bola no fundo das redes, de alguma forma o passado desapareceu. Para mim, aquele pênalti representou um resgate. Desapareceu a minha mente o que havia ocorrido em 1998. De vilão, Beckham se transformou em herói. E a Argentina não mais se recuperou. Pressionamos bastante, mas a Inglaterra aguentou e ganhou o jogo. Mas mesmo com a derrota, eu gostei daquele jogo. Talvez mais do que o de 98. Depois de perder nos pênaltis, em 98, a Inglaterra conseguiu a sua vingança. O triunfo significou uma eliminação prematura para a Argentina e levou a Inglaterra ao delírio. Por causa da eliminação e de tudo mais, foi grande. Momento de resgate, doce vingança. No campo neutro da Suíça, em 2005, num amistoso, a Inglaterra bateu a Argentina por 3 a 2. Um outro resultado que feriu os sul-americanos. Se você me perguntar quem eu gostaria de derrotar numa decisão de Copa do Mundo, se o Brasil ou a Inglaterra, eu respondo sem nenhuma dúvida. A Inglaterra. O primeiro duelo entre eles aconteceu em 1951 e a sua rivalidade nunca mais cessaria. Unidas representavam uma potência formidável. Agora, divididas, representam uma das principais rivalidades da Europa Oriental. Dia de Ano Novo, em 1993. Em Praga e em Bratislava se celebra uma nova era. Depois de 74 anos sob a mesma bandeira, os tchecos e os eslovacos se tornam cidadãos de diferentes nações. Com a independência da República Tcheca e da Eslováquia, desaparece a Tchecoslováquia. Formada em 1918, depois do colapso do Império Austro-Húngaro ao final da Primeira Guerra Mundial, a Tchecoslováquia abrigava diversas etnias. Os austríacos, os alemães, os húngaros, os tchecos e os eslovacos. Todos numa mesma federação. As relações entre as etnias eram tensas. Mas num campo de futebol, as coisas transcorriam de maneira amigável. Praticado por lá desde o século XIX, o futebol logo se tornou um fenômeno. Uma liga unificada, estabelecida em 1925, depressa se provou uma das mais competitivas e atraentes da Europa. Uma seleção nacional surgiu e em 1934 chegou à final da Copa. Perdeu da Itália, anfitriã, por 2 a 1, apenas na prorrogação. De todo modo, seus atletas foram recebidos como heróis. E a Tchecoslováquia estabeleceu as suas credenciais no universo do futebol. A Segunda Guerra mudaria aquela condição. A anexação da região dos Sudetos pela Alemanha, a sua posterior invasão do país inteiro, ampliou as tensões entre as etnias. Durante a guerra, os eslovacos se declararam independentes e se afirmaram inimigos dos tchecos. Só em 1945, com a ajuda do exército da União Soviética, os tchecos e os eslovacos se livraram dos alemães e se reconstituíram numa única nação. A Tchecoslováquia expulsou milhares de alemães e de húngaros. Então, em 1948, os comunistas assumiram o poder, prometeram unidade, mas as divisões permaneceram. As confusões não afetaram o futebol. E por volta de 1960, a Tchecoslováquia havia recuperado a sua reputação no esporte. Com jogadores tchecos e eslovacos, terminou o campeonato europeu de 60 em terceiro lugar. Dois anos depois, surpreendeu o planeta ao chegar à decisão da Copa do Chile. México, Brasil e Espanha. Nós caímos num grupo terrível. Os especialistas nos descartaram. A Espanha tinha grandes jogadores do Real Madrid, como de Stefano, Gento, Puskas e tantos outros. O Brasil tinha Pelé, Zagallo, Garrincha, Djalma Santos. Jogadores bastante experientes e muito bem-sucedidos. Líbero do Bratislava, Jan Poplohar, integrou o elenco que sobrepujou a Espanha, a Hungria e a Iugoslávia, até desembarcar na decisão da competição diante do Brasil, campeão de 1958. Logo no começo do jogo, Josef Masupust, um excelente meio-campista do Dukla Praga, colocou a Tchecoslováquia na frente. Dois minutos depois, porém, o Brasil empatou. E no segundo tempo, exibiu toda a sua força até terminar a partida com um placar de 3 a 1. Só que a Tchecoslováquia tinha mais a mostrar no futuro. Até então, a decisão diante do Brasil havia sido o nosso melhor momento. Tínhamos um bom equilíbrio de atletas tchecos e eslováquios. Esse era o nosso melhor trunfo. Com mais eslováquios, jogávamos um futebol explosivo e veloz. Com mais tchecos, jogávamos um futebol cadenciado e técnico. Essa era a principal diferença entre os tchecos e os eslováquios de então. Eleitos os jogadores do século pelas suas respectivas nações, o eslovaco Jan Popluhar e o tcheco Josef Masupust podem se orgulhar de compartilharem o título de melhores em toda a Tchecoslováquia. Hoje, há quem eleja um ou outro como superior. Mas dois cavalheiros, não existe qualquer rivalidade entre eles. Jan Popluhar se encaixaria bem em qualquer grande time de hoje. Era um esportista completo. nunca machucou ninguém, cometia pouquíssimas infrações. Atuava com charme e com elegância. Jan Popluhar foi um dos jogadores mais éticos da sua geração. Sem dúvida, Masupust foi o jogador mais importante do lado dos tchecos. Um astro do Kla Praga. Enquanto eu era o seu equivalente no eslovã de Bratislava, tenho o maior respeito por ele. Tinha um enorme talento, era um líder natural. No nível dos clubes, porém, Masupust levou vantagem. Enquanto o Popluhar conquistou um título na Liga da Tchecoslováquia, Masupust somou oito títulos pelo Dukla Praga das décadas de 50 e 60. Na época, o Dukla e o Esparta, seu rival de cidade, dominavam o futebol da Tchecoslováquia. Entre 1960 e 1967, colecionaram todos os títulos da Liga. Naquela época, os clubes tchecos mandavam no país e sua superioridade continuaria a prevalecer até a independência. Meu time, o Dukla Praga, era muito criticado por ser excessivamente profissional. Mas parecia claro que o nosso estilo, muito treinamento, muita aplicação, sacrifício, era a única maneira de nos fazer vencedores. Então, os outros clubes começaram a copiar os nossos métodos. No fim das contas, as nossas ideias contribuíram bastante para a evolução do futebol na Tchecoslováquia. De todo modo, foi o Slovan de Bratislava quem primeiro subiu ao pódio na Europa. Em 1969, bateu o Barcelona na decisão da Copa das Copas do Continente. Foi o pioneiro entre tchecos e eslovacos a conquistar um troféu na Europa. O sucesso do Slovan produziu um enorme respeito, não apenas na Eslováquia ou em Bratislava. Quando enfrentávamos os clubes tchecos, todos nos tratavam com muito carinho, davam valor ao que nós tínhamos obtido. Entendiam que nós havíamos elevado o prestígio do futebol da Tchecoslováquia em todo o mundo. Ex-goleiro da Tchecoslováquia e do Slovan de Bratislava, Alexander Wenzel relembra que os torneios da nação estavam entre os mais concorridos da Europa. Estimulados pela rivalidade entre tchecos e eslovacos, os jogos do Slovan contra os times de Praga costumavam atrair mais de 50 mil pessoas e os torcedores não escondiam suas predileções étnicas. O Slovan era quase uma seleção da Eslováquia. Praticamente toda a nossa região apoiava o time. Embora o Slovan tivesse muitos jogadores que atuavam pela Tchecoslováquia, os eslovacos não deixavam de valorizar o seu Slovan. Em 1976, o Slovan forneceu a base da seleção que se classificou para a Eurocopa, sediada na Iugoslávia. Na semifinal contra a Holanda de Johan Cruyff, tal seleção ganhou por 3 a 1 na prorrogação e atingiu a decisão diante da Alemanha campeã do mundo. Sem dúvida, o fato de o Slovan ter vencido a Liga em 74 e em 75 propiciou o sucesso da seleção no Campeonato da Europa. Na sua maioria, a seleção era formada por jogadores do Slovan. Ganhávamos por 2 a 0, mas você sabe, os alemães são como bulldogs. Na prorrogação, nada aconteceu. Então, fomos para os pênaltis. Antonin Panenka encobriu Sepp Maier e nos tornamos os campeões da Europa. Aquele campeonato nos uniu. Eu estaria mentindo se dissesse que havia uma paz perfeita entre os tchecos e os eslovacos da equipe. Eu me recordo de quando fui convocado pela primeira vez e percebi uma certa estranheza no elenco. Os eslovacos só conversavam entre eles. Se fechavam no seu grupo, comiam separados do resto. Não havia muita camaradagem. Mas em 76, assim que começamos a jogar bem, sumiram as diferenças entre os tchecos e os eslovacos. Depois daquela conquista, a Tchecoslováquia ficou com a medalha de bronze no Europeu de 80. E obteve uma bela classificação para a Copa de 82 na Espanha. Mas, pouco a pouco, as tensões entre tchecos e eslovacos voltaram a borbulhar. Muitas esperanças envolviam o time que foi à Espanha. Mas a Tchecoslováquia não venceu nenhum jogo e saiu da Copa na fase inicial. Muitos probleminhas se acumularam. Daí o nosso fracasso na Espanha. Utilizamos muitos jogadores. Em cada jogo, tivemos um arqueiro diferente. Dois dos nossos atletas não passaram de turistas, pois estavam lesionados e não podiam atuar. A atmosfera entre nós era precária. Pessoas murmuravam que alguns dos jogadores não deveriam estar na competição. O relacionamento entre nós se deteriorou. Daí o nosso fracasso. A Tchecoslováquia só voltaria a uma Copa do Mundo em 1990. Mas, então, os desentendimentos fora do gramado já eram incontroláveis. Rivalidades Históricas Oferecimento Alianz Conheça os riscos do seu dia a dia Brahma Até o pótulo agora é guerreiro Kia Soul O carro design Caixa Torcendo para você conquistar a casa própria Nova Samsung 3D LED TV Uma nova dimensão em TV E Petrobras O desafio é a nossa energia O Kia Soul já conquistou os brasileiros É o carro que tem o design mais inovador do mercado E faz sucesso absoluto por onde passa Por isso ele já é considerado o queridinho do Brasil Vencedor do prêmio Best Cars 2010 E ganhador dos principais prêmios de design no mundo Esse carro é tão bonito Que poderia virar obra de arte E ser colocado na parede Gostou da nova 3D LED TV da Samsung? Show de bola Quer experimentar? Yeah Ihhh garoto Nova Samsung 3D LED TV A primeira televisão 3D LED ultra fina do mundo Uma nova dimensão em TV Vou levar Mas você sabe que foi falta, né? Me deu juízo agora, cara Este é o ano do Hexa Do Hexa, verão caixa da casa própria Por isso, a caixa preparou uma seleção de 6 vantagens pra você Milhares de imóveis novos na planta e usados Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida Prestações decrescentes e as melhores taxas Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos pra pagar Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o verão do Hexa A Caixa está torcendo por você Atenção, a gente vai começar com a cena do dublê, ok? Fortunato Seguinte, você vai começar na cobertura do prédio Aí a bunda explode Você vai correr entre as chamas Travessa a janela de vidro e segura no helicóptero Será atingido por um míssel Aí você se joga e cai em cima de um caminhão que vai estar a 100 km por hora Vamos lá? Você pode não correr os riscos de um dublê no seu dia a dia Mas como mais vale prevenir do que remediar Venha para a seguradora que mais entende de prevenção de riscos Alianz, soluções em seguros de A a Z E as seleções entram em campo Na Copa, é o Brasil contra o resto do mundo Por isso, a gente vai junto para essa batalha A Brahma vai ser a primeira marca brasileira na história A patrocinar a Copa do Mundo da FIFA Vamos lá, quero! Brahma, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA Beba com moderação Tudo começou numa cidade do norte da Espanha E numa cidade do norte da Itália Dois lugares distantes das capitais Longe de onde se supõe que acontecem as coisas importantes Na cidade espanhola foi inaugurado um pequeno banco Na cidade italiana, uma pequena escuderia Os dois fizeram as coisas como no interior Bem sem pressa Hoje, esse banco é o banco internacional Com o maior número de agências no mundo E a escuderia é o fabricante de carros Com mais títulos na Fórmula 1 Os dois escolheram o mesmo caminho Escolheram a mesma cor E hoje escolheram correr juntos Santander, patrocinador da escuderia Ferrari Juntos fazemos a fórmula perfeita Glade Autosport Possui um design exclusivo Que distribui a fragrância Para que todos possam curtir Com Glade Autosport Todo mundo vai querer andar no seu carro Glade, fragrâncias que renovam Em novembro de 1989 A Tchaco-Slováquia se desvencilhou Das algemas do comunismo No final do ano Vaclav Havel tomou posse Como o primeiro presidente Democraticamente eleito Em mais de meio século Só que o colapso do comunismo Expôs todas as diferenças Que havia entre tchecos e eslovacos Ambas as etnias começaram a batalhar Pela sua independência Foi nesse cenário Que a Tchaco-Slováquia Participou da Copa da Itália Uma época interessante aquela Uma experiência nova para os jogadores Que puderam contar com o apoio De milhares de torcedores Que antes eram impedidos de viajar Um apoio sem fronteiras De tchecos e de eslovacos Tínhamos um elenco forte E realizamos uma boa Copa Sob a liderança de Josef Benglus Um treinador eslovac A Tchaco-Slováquia Foi uma das surpresas da Copa de 90 Ostentou uma nova geração de jogadores De ambas as etnias Graças a atletas como Josef Schovanek Lubomir Morkavich Thomas Skuravi Chegou às quartas de final Superou Estados Unidos e Costa Rica E só perdeu para a Alemanha Que seria a campeã da competição Foi sua melhor performance Numa Copa desde 1962 Era um período de turbulências O velho sistema entrava em colapso A separação das etnias batia na porta Mas apesar de tudo Toda a nação nos apoiou Foi maravilhoso Eu me orgulho de ter feito parte Daquela experiência Um apoio tremendo Ainda assim Foi a última vez Que a Tchaco-Slováquia Disputou uma Copa Nascido e crescido na Eslováquia Josef Schovanek Praticamente jogou toda a sua carreira Na República Tcheca Astro do Esparta Praga Foi campeão da Liga Cinco vezes seguidas Na década de 80 E ele ainda se lembra Do ressentimento De seus patrícios Quando enfrentava Algum clube da Eslováquia Era uma animosidade latente Eu era tratado como um estrangeiro Quase como um inimigo A cada vez em que jogava Contra um time da minha etnia original Mas não era só eu O Esparta possuía outros atletas Nascidos na Eslováquia E eles sofriam com o mesmo problema Ser um eslováquio E defender o Esparta Significava provocar Um touro com um pano vermelho Dois anos e meio Depois da Copa da Itália A Tchaco-Slováquia Deixou de existir A separação Produziu repercussões enormes Em ambas as metades O futebol De suas partes Antes somadas Se dissolveu No verão europeu De 93 Fora do gramado No oeste A República Tcheca Prosperou graças A uma crescente Indústria do turismo No leste Com uma economia estagnada A Eslováquia Se tornou bem mais pobre Do que sua vizinha Do Zangalis Um antigo craque Da Tcheco-Slováquia Tornou-se Ministro dos Esportes Da Eslováquia Em 2006 Sem dúvida A divisão Não nos favoreceu Antes com a Tcheco-Slováquia O nosso futebol Era muito melhor Hoje somos independentes Cada uma das etnias Possui a sua própria liga Mas falta alguma coisa O padrão de jogo Caiu bastante E nós não conseguimos mais Foi esquisito jogar Sem os eslováquios No time Mas ficamos orgulhosos Com a atuação Da nossa seleção Para o futebol tcheco O Euro de 96 Representou uma bela surpresa Tínhamos craques talentosos Como Pavel 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 Pela primeira vez Representamos só a República Tcheca E muito bem Depois de vencer a Itália Portugal E a França A República Tcheca A atingiu sua primeira final Como nação independente Minou em lágrimas Mas a República Tcheca Se orgulhou de sua nova seleção A competição se desenrolou Em plena velocidade Começou e logo acabou Mal tivemos tempo de pensar No que a nossa façanha Havia significado em casa Por isso eu me emocionei bastante Com a recepção que tivemos Numa praça repleta de fãs Foi uma recepção fantástica Foi inesquecível Desde então A República Tcheca Só evoluiu Conseguiu se classificar Para todos os certames da Europa Até 2008 E para a Copa de 2006 Enquanto isso A Eslováquia penou bastante Contra a República Tcheca Em confrontos diretos Sofreu ainda mais Perdeu quatro partidas seguidas Em uma ocasião Por três a zero Essencialmente Os tchecos Trabalharam melhor Do que nós Desde que Nos dividimos Eles investiram Muito mais Nos jovens valores A sua liga é melhor A sua infraestrutura É melhor E eles se dedicaram Melhor à montagem Da sua seleção Recentemente porém A Eslováquia Começou a se destacar No cenário internacional Sob o comando Do treinador Vladimir Weiss Impressionou Nas eliminatórias Da Copa de 2010 Em abril de 2009 Bateu a República Tcheca Em Praga Pela primeira vez No jogo de volta No futebol No futebol Václava A Noruega marcou um pênalti de Jaroslav-Plasil em Radoslav-Isbavnik. Marek Hansik, astro do Napoli da Itália, não desperdiçou e fulminou Peter Cech. Eslováquia 2 a 1. De novo, a República Tcheca replicou com Milan Baros. O jogo terminou empatado e favoreceu a Eslováquia. Um mês depois, a Eslováquia garantiria sua classificação à Copa de 2010 e, enfim, sobrepujaria a República Tcheca. A rivalidade entre os tchecos e os eslováquios é gigantesca. Alguns dos jogadores do time deles tiveram a desfaçatez de dizer à imprensa que não merecíamos a nossa classificação. Lágrimas amargas, ganhamos deles, na casa deles. Foi um sucesso fenomenal para a Eslováquia. É a primeira vez desde a Independência que realizamos uma façanha desse gênero. Foi incrível, delicioso. Não só para os nossos jogadores, mas para a Eslováquia como nação. Estamos orgulhosos pela façanha. Hoje, é uma nova geração de tchecos e de eslovacos que emerge. Cada etnia ansiosa por mostrar superior à vizinha. Mas, para a geração antiga, ver que velhos parceiros se tornaram rivais é difícil de aceitar. Eu acho isso tudo muito estranho. Não entra na minha cabeça que a Eslováquia seja uma outra nação. Tenho inúmeros amigos por lá. Falamos praticamente o mesmo idioma. Como muitos tchecos, sinto afinidade pelos eslovacos. Não gostei dessa divisão. Até porque a qualidade do nosso futebol caiu. Talvez um dia nós possamos nos reunir. Só o futuro dirá. Mas será bom para o futebol. Desde a declaração de independência em 1993, a Eslováquia e a República Tcheca sofreram muitas mudanças. Por exemplo, despontou uma nova rivalidade, nascida de uma história que antes era comum. Agora, existem duas nações que já usaram a mesma bandeira. Quando duas nações se encontram num campo de futebol, mais uma página do livro da história é escrita. Até o próximo Rivalidades Históricas. 32 times, 64 jogos e só um campeão. O maior espetáculo da Terra está para começar. Os maiores nomes, os melhores dias.